Agora somos unha e carne. O evento de um é a presença do outro. Digo estas coisas para vos criar algum apetite para ler e seguir o João Correia. Eu adoro história e ele faz-me lembrar a um português de 500, daqueles que tratavam por tudo a imponderabilidade dos dias e a volúpia dos mares. Mas eu estou a vê-lo ao lado do básico da gama, a esnudar, do tipo Comandante, devíamos ir ao Crescete fazer aquele pequeno desvio para chegar mais depressa à Índia. Porque acho que ele tem assim umas seguidas fora da caixa, completamente.